Olá pessoal, hoje fazendo um comparativo lâmina WMARK e UOW MADCLIPE. Máquina totalmente carregada, já vou tirar o conector e vamos fazer o teste de consumo com a lâmina WMARK nova. Estou aqui com um perímetro e um tacômetro. Vamos ver os resultados. Lâmina devidamente lubrificada, devidamente sinalizada e vamos começar. Música Menos de 5.100 consumindo 1.16 miliampere. Vamos ver o tempo disso. 2.200 dividido por 1.162 vezes 0.06 dá 113 minutos aproximadamente. Lembrando que isso aqui é só a lâmina trabalhando, não está cortando. Se estivesse cortando, claro que esse tempo ia diminuir. Então, 113 minutos seria dessa forma com a lâmina WMARK. Então agora eu vou fazer a substituição pela lâmina da MADCLIPE. A máquina MADCLIPE está aqui. Não é nova, é usada. E vamos ver se o problema realmente pode ser na bateria ou em outra parte, né? Temos que ir por eliminatórias. Então a lâmina MADCLIPE nova está aqui, só marcada. Contraste por causa do tacômetro. Contraste por causa do tacômetro. Ok. Ok. Vamos ver agora? Vamos ver agora. Como vocês puderam ver, rotação acima de 5.200 com a lâmina da UAU e um consumo um pouquinho menor, 1.10. Vamos ver? Eram 113 minutos com a lâmina da WMARK. Vamos ver com essa? Então, 2.200 dividido por 1.104 vezes 0.06. De 113 minutos, esse daqui aumentou para 119 minutos. Pode ser insignificante, né? Mas olha só. Como é que uma lâmina nova, bem lubrificada, consegue dar diferença de consumo? Então, essa explicação, esse vídeo é justamente para apresentar para vocês que lâminas podem apresentar as suas particularidades. Essa aqui em especial, ela é muito lisa. Eu acredito que isso aqui deva comprometer um pouco o funcionamento da velocidade. Então, talvez a lâmina de cerâmica com essa daqui possa ser um pouco melhor. Os testes iniciais foram com as lâminas originais que vieram junto pelo vendedor, do cliente aqui no caso, né? Esse vídeo foi feito justamente porque o cliente estava reclamando que a bateria está durando pouco. Vamos ver se realmente com uma lâmina da UAL, esse tempo vai aumentar. A princípio, pelos testes aqui de bancada, mostraram que a lâmina da UAL é mais eficiente. E olha que é nova, hein? Não sei como é que seria a usada. Mas a princípio, serve de alerta aí para quem estiver trocando as peças. Eu já fiz os testes, inclusive, com as peças, com a plaqueta, com a guia, o suporte da lâmina. E que já apresentou consumo. Então, já imaginou um conjunto de peças não originais, com lâminas ainda. Primeira coisa que o pessoal quer fazer é trocar a bateria. E olha, pode ser que ajude a resolver parte do problema. Mas a máquina, a autonomia, não vai ser tão ideal para quem realmente deseja um serviço com alta performance. Dica atual.